O amor de Deus O amor de filho e pai é bem mais que devoção Incondicional, é sincero e sem medida O amor de pai e filho é sagrado É coisa de Deus, inocente e sem pecado O Roseto, minha vida Somos nó que não desata Tronco e raiz Nossos sonhos não se acabam Com você enfrento o mundo Sem você sou quase nada Dois caminhos que vão dar Na mesma estrada Preciso te dizer que meu abraço Será sempre verdadeiro Que dentro do meu peito bate um coração Que te ama por inteiro E quando precisar de um ombro amigo pra chorar Você sabe onde encontrar Seremos grandes companheiros Se um dia a vida machucar você Com seus espinhos Não tenha medo que jamais vou te deixar Andar sozinho Minha alma se ilumina O meu olhar tem outro brilho Quando me chamas de pai E eu de filho Por você dou minha vida Somos nó que não desata Tronco e raiz Nossos sonhos não se acabam Com você enfrento o mundo Sem você sou quase nada Dois caminhos que vão dar Na mesma estrada Preciso te dizer que meu abraço Será sempre verdadeiro Que dentro do meu peito bate um coração Que te ama por inteiro E quando precisar de um ombro amigo Pra chorar Você sabe onde encontrar Seremos grandes companheiros Se um dia a vida machucar você Com seus espinhos Não tenha medo que jamais vou te deixar Andar sozinho Minha alma se ilumina Meu olhar tem outro brilho Quando me chamas de pai E eu de filho Quando me chamas de pai E eu de filho Você é meu filho E eu de filho E eu de filho E eu de filho E eu de filho Que você Que gostoso Para pedir Pai Tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho Aqui Filho Eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai Tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho Não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente Só tem que viver Pai Sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho Filho Nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Eu Pai Você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho Pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar Por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente Só tem que viver Oi Oliver Parabéns Deus te abençoe Felicidade Que Deus venha te abençoar cada dia mais Muitos e muitos anos de vida Que você cresça Esse meninão bonito Com saúde Com as bênçãos de Deus na sua vida A cada dia Eu te desejo Muitas felicidades Tenha uma festa linda Abençoada Beijo Deus abençoe você Oi Oliver Tudo bem com você? Tio Rodrigo Tá com muita saudade de você Mas o tio deseja pra você Um feliz aniversário Que o papai do céu Possa te abençoar muito Um beijão pra você Tchau, tchau Oliver Olha A vovó te ama muito Esse povo que tá aqui Ó Esses jovens lindos Avelino Todos eles Amam você E nós estamos aqui Neste momento Compartilhando Do seu aniversário Que Deus continue Te abençoando Essa aqui é a minha família Aqui em Angola A vovó te ama Te desejo De todo coração Ó Um grande beijo Que o papai do céu Continue cuidando de você E nós desejamos pra você Um feliz aniversário Feliz aniversário Olha Estamos muito felizes Vovô A vovó Deseja pra você Muita Muita Felicidade Que Deus te abençoe Que o papai do céu Te dê cada dia mais Inteligência Sabedoria Que você venha a ser Um grande filho Um grande neto Um grande homem De Deus E um grande homem Na esfera secular Nós desejamos a você Toda a felicidade do mundo E desejamos a você Um feliz aniversário Oliver Vovô te ama Vou fazer uma oração por você Pra que Deus possa te abençoar De uma forma muito especial Nosso Deus e Pai Te agradecemos Jesus Por mais um aniversário Por mais um ano de vida Que o Senhor concede Ao Oliver Jansen Que haja na vida dele Felicidade Alegria Paz Sabedoria E muita inteligência Que Deus possa te abençoar Te guardar Em todo o seu caminho Em nome de Jesus Deus te abençoe Vovô te ama Um grande abraço Beijo Feliz aniversário Feliz aniversário Que bom que Deus fez Que bom que Deus fez E nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente Dividisse o brilho Do sol que pra muito Jamais vai nascer Que bom que Deus deu Pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho Em vida real Vida que a gente Só tem que viver Vida que a gente E um lindo Vida que a gente Vida que a gente Use de um воздуx Que chamas Vida que a gente Vida que a gente Vida que a gente Tchau Tchau!